Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já, já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar dando uma dica bem legal aí para vocês no cultivo das nossas linduchas. Gente, eu sempre bato na tecla, né gente? A importância de vocês tirarem as folhas secas. As folhas secas fazem com que libere caule, né? Primeiramente, para que as suas suculentas venham a ter aquele caule ali, que é onde você vai fazer o meio de propagação, tá? Há muitos aqui do canal, muitos colecionadores já sabem, mas tem muitos iniciantes que ainda não entendem muito o meio de propagação dessas suculentas aqui, que é as gibifloras. Também tem o meio de propagação pelas hastes florais, que é este pendão que vocês conseguem ver aí no vídeo, certo? Esses são um dos meios que a gente faz, é a poda. Mas uma planta que você não retira as folhas secas com frequência, ela não vai mostrar o caule, certo? Então, o jeito correto é secou a folhinha por completo, retira essa folha, pois essa folha com a umidade do vaso pode gerar fungos, tá? Fungos benéficos para a planta, tá? O que é benéfico para a planta? A planta absorve. Mas o que não é, o que acontece? Faz a planta sofrer, né? Fungos, a planta dá fungos na folha, a planta começa a apodrecer, pode ficar doente. E a gente não quer isso, né? Na nossa coleção, a gente quer plantas lindas e belas e saudáveis. Então, para ter plantas lindas, belas e saudáveis, é necessário você fazer a limpeza, tirar as folhinhas, tirar o capinho, sempre e quando der, tá? Adobação no inverno, eu não acho muito legal não adobar. Por quê? Porque a planta vai estar aí no seu estado vegetativo, vai estar em dormência. Nem todas, algumas no inverno, ficam bem acordadas, bem grande. Eu nem consigo saber quando é dormência e quando não é, tá? Então, já as suculentas, já pegam uma coloração a mais. Você consegue ver que as folhas das suculentas ficam mais vermelhas, ficam mais coloridas, ficam mais visíveis aos nossos olhos, né? E é muito lindas. Olha aqui, gente, para você ver, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Olha essa aqui, que estava sem carúnculas, ficou quase o ano todo sem carúnculas. Mas olha aqui, gente, o tanto de carúnculas que essa planta está dando para a gente. Olha aí, que planta exuberante, olha. Olha aqui essa outra. Essa aqui é uma Aquarius. Essa daqui, gente, ela é uma importada. Eu perdi a idem dela, pois eu vou lembrar para vocês. Aqui eu tenho uma Firiendensis. Firiendensis? Eu acho que sim, gente, se eu não me engano. Olha aqui, gente, o tanto de bebezinho dessa que eu decapitei aqui, ó. Eu vou lembrar quem é essa daqui. Essa aqui é a Nubilum. Olha o tanto de bebezinho de Nubilum. Olha, gente, que espetáculo essa aqui. Linda, está com o miolinho com algum bichinho que mordeu aqui, ó, aquele aqui. Eu vou pegar ele. Repara a cor da minha mão, não. Olha aqui, gente. Tive que tirar um pedacinho da folha. Esse bichinho, ele é teimoso. Ele entra para dentro e acaba comendo a planta. Se ele botar ovo, ovinhos aqui, já era. Mas não botou não, porque eu vi antes, né? Eu vi antes. Olha, gente, que exuberante. Chega, tirei para o hino, mas é melhor do que eu perder a planta. Esses besorrinhos, eles comem o miolo da planta, entra, mata a planta e a gente perde. Então é sempre isso, gente, é ficar de olho. A gente fica sempre olhando elas aí, vendo o que está acontecendo, se está saudável. Ainda mais agora, que é um período de frio, onde elas ficam mais lentas para desenvolver. Algumas praguinhas podem atacar, tá? Igual fungos, esses bichinhos que vocês viram. Eu vi aqui junto com vocês. É coisa assim, do nada, o bichinho vem e senta, né? Na planta e a gente tem que ficar de olho. Olha aí pra você ver. Folhinha bem seca, bem saudável. E a gente vai e tira. Algumas não secam bastante. Por quê? Porque quando gera a umidade ali, a folha fica amarela. E a planta mãe entende que tem que desligar uma, a folha dela, né? Uma da outra. Porque se ela permanecer, essa folha que está com excesso de água, igual você só toca assim, já sai, se isso acontecer na sua coleção, é sinal do excesso de umidade, tá? A planta fica encharcada. Se a planta mãe não conseguir separar essa folha, igual que no caso ela conseguiu fazer a separação, né? O desligamento, separar essa folha encharcada da planta. Se ela não conseguir, o que acontece? A planta mãe pode apodrecer, igual a folha apodrece, né? Com excesso de umidade. Então, muitas das vezes, a sua planta, ela consegue se autoproteger. Tá bom, gente? Olha, gente, que linda essa borboletinha aqui, bem pequenininha. Lindinha. Deve estar comendo coxonilha, né? Olha aí, gente, que espetáculo. Linda. Ela perdeu uma folha aqui, ó, que eu tirei, né? Um pedaço que estava com fungo, mas está belíssima. Então, gente, isso é muito importante. Vocês fazerem e está sempre de ui aí na coleção de vocês. Gente, olha aqui. Essa minha cristata. Ela está com um monte de cristatinha. Olha aqui. Se eu quiser, só eu vim aqui tirar. Olha aqui. Olha o tanto de cristata que tem. Fazer vários vasinhos, hein, gente? Quem quer um vasinho aí? Precinho bem legal para vocês. Olha, gente, que espetáculo. Não, olha a coloração. Olha aqui, gente, o frio. Quando secam a folha. Pelo frio, olha. Vocês viram aqui? Que a planta tinha soltado a folha. Eu nem tinha percebido ali que o fungo. Olha onde ia dado o fungo. Do lado. A planta já tinha secado. E tirou. Separou, ó. Olha aqui. Essa aqui ainda não separou para o completo, não. Olha. Mas olha a coloração dessas plantas, gente. Fala. Se tem jeito com uma planta assim. Olha aqui. Essa daqui chega a ficar azul. Olha aqui essa outra aqui, gente. Incrível, gente. Olha aqui. Não. Magnífica, gente. Essas suculentas. Ah, gente. Num vídeo aí que eu tinha gravado para vocês falando sobre que tem umas plantas para venda. Aqui, ó. Tem algumas das plantas. São desse tamanho aqui, ó. Do tamanho dessas baúna aqui, ó. Olha, gente. Que espetáculo. Tirando uma folhinha seca aqui, ó. Essas aqui foram aquelas minhas decapitadas que eu decapitei aqui no canal. As minhas lindinhas aqui. Que depois eu vou estar fazendo um vídeo com vocês. Um replante delas. Esteveira é glória. Olha que espetáculo, gente. Essa glória. Olha aqui. Não. Olha essa roseta. Todas elas estão lindas. Mas olha essa. Todas lindíssimas. Olha, gente. Lindas, lindas, lindas. Lindas, 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 lindas. Amém.